Bom pessoal, o vídeo de hoje é para trazer uma ferramenta que vocês pediram algumas vezes aqui no canal do TREAT e sem mais delongas a gente vai falar hoje sobre o monitor de mercado que é uma ferramenta que eu acho magnífica, tem N informações que a gente pode configurar da maneira como a gente acha mais interessante para nós, então vamos lá, vamos dizer tal que interessa mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos Solicite o TREAT na sua corretora Eu sou o Eder Santos e você está no canal do TREAT não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora para o vídeo Como que eu faço para acessar o monitor de mercado? Super simples, você vai clicar aqui em cotações, em seguida vai aqui em outros e aí tem a opção aqui, monitor de mercado Perfeito, feito isso vai abrir essa janela aqui para você Eu vou encaixar ela aqui dentro do meu TREAT, vou encaixar ela aqui e vou dar aqui dois cliques nela para ela ficar grande Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta aqui que a gente tem agora para vocês Aqui você consegue acompanhar de forma supervisual uma carteira que você tem, um índice que você deseja acompanhar entre outras informações Como que eu faço para filtrar isso? Super simples Clica nesse botãozinho aqui, seleção de papéis, clica para baixo Aqui tem índice, a gente está filtrando pelo Ibovespa Eu vou filtrar aqui só pelo IBXL, por exemplo A gente tem essas ações aqui Vou filtrar agora pelo IFIX, que é os fundos imobiliários Então a gente vai ter todos os fundos imobiliários aqui Obviamente que cada um representando aqui o seu filtro, o filtro que a gente colocou A gente está usando o filtro aqui, que é esse filtro, volume Então a gente está filtrando por volume Vamos filtrar por variação de área Aí mudou, variação de área, o maior é 2,13% Que é esse fundo aqui E o menor, ele está aqui embaixo E assim por diante Quando eu clico com o botão direito, eu também tenho essas opções Que são as mesmas opções que eu tenho aqui em cima Então seleção de papéis A gente está pelo IFIX, eu vou colocar aqui Pelo meu monitor de cotações Vamos colocar aqui por carteira Então tenho essas ações aqui, filtradas Como eu falei, ele está filtrando do maior para o menor Então menos 4% aqui é o maior Vou clicar com o botão direito E a gente vai vir aqui Ordenação, crescente Ele vai filtrar aqui do maior, da maior variação positiva Para a menor variação positiva, que é a SLC que está aqui no cantinho Cliquei com o botão direito de novo Vamos aqui agora em custódia Então são os papéis que eu tenho em custódia Então a gente consegue visualizar por aqui Como eu estou no meu ambiente de simulação Se eu tiver algum papel aberto Que está custodiado, ele vai mostrar aqui para mim Botão direito novamente, base de cálculo E aí a gente pode também fazer algumas alterações Pelo variação semanal, pela variação mensal Pelo anual, pela custódia Ou pelo volume, vou colocar aqui pelo volume de novo Clique com o botão direito aqui A gente vem em selecionar papéis A gente ainda tem a opção de selecionar uma lista personalizada Todos os monitores de cotações Que vocês tiverem, que vocês utilizarem Que vocês criaram Você pode selecionar por aqui E tem essa variação de índice aqui Que você pode usar também Perfeito? Então, esse ponto aqui é muito interessante O valor da linha central A linha central é essa linha aqui 79.054 Então se eu fizer aqui Por última Vocês vão ver que mudou Aqui ele está mostrando pelo preço agora 77 reais Botão direito novamente Vamos voltar para o volume E aí a gente vai aqui A ordenação nós já vimos Que está na crescente Se eu alterar para decrescente Ele vai mudar Banco do Brasil aqui E eu posso exportar essa imagem Para onde eu quiser Para copiar para a minha área de trabalho Salvar como um arquivo E aí fica o critério do usuário Que você deseja fazer aqui com essa imagem Perfeito? Então a gente tem essa ferramenta aqui agora Que você pode configurar Do jeito que você achar mais interessante para você Que eu acho super bacana Super interessante Quando você passa o mouse aqui Sobre qualquer ativo Ele mostra Fechamento, abertura, máxima, mínima Último, negócios, volume Volume financeiro Variação e amplitude Então você tem N informações aqui Vou dar dois cliques de novo Para a gente voltar aqui Ao que estava Deixa eu encaixar aqui o meu gráfico do lado Pronto Vai voltar ao que estava Então brinquem Fiquem à vontade Configurem do jeito que vocês acharem Mais interessante para vocês E aí Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar esse conteúdo Com os seus amigos traders Assim A gente fica sabendo Se esse conteúdo é relevante para você E produz muito mais Solicite o trade Na sua corretora Não se esqueça de deixar o seu like E se esqueça de deixar o seu like E se esqueça de deixar o seu like